Olá, eu sou Walter Maciel Neto, sócio-executivo da Quest Investimentos e estou aqui para falar do desempenho dos nossos fundos em fevereiro de 2013. As atenções do mercado ao longo do mês foram tomadas pela preocupação com a inflação, que se mostrou mais resiliente e com maior difusão do que o esperado. O mercado passa então a precificar 100 a 150 base points de alta dos juros ao longo do ano. Isso vem num momento em que a recuperação da economia se mostra lenta e depois do fraco desempenho de 2012. Nós estimamos que a queda dos investimentos no ano passado tenha subtraído até 1,4% do PIB. A necessidade de atrair novos investimentos privados e estrangeiros para fazer com que o produto possa crescer mais aceleradamente e também os gargalos de oferta vão levar o governo a rever algumas medidas e nós acreditamos que o nível de heterodoxia utilizado pelo governo talvez tenha chegado ao seu máximo. Uma prova do mau humor do mercado internacional com o Brasil é o desempenho relativo do Bovespa com o S&P. Enquanto em fevereiro o Bovespa caiu 4,56%, o S&P mostrou alta de 1,34%. Nossas carteiras continuam com posições muito parecidas. Em relação ao ano passado, a maior diferença foi trazer vale de volta para nossas carteiras, vendo um cenário mais positivo em China. Para o restante de 2013, nós estamos um pouco mais otimistas, pois imaginamos que a lucratividade das empresas deve aumentar. O desempenho de nossos fundos investimentos em fevereiro de 2013 foi muito satisfatório. O Quest XT Red retornou 226% do CDI e acumula 216% do CDI no ano. O Quest Total Return, por sua vez, retornou 331% do CDI e acumula 316% do CDI no ano. O Quest Top teve alta de 1,73% e acumula 3,12% no ano. O Quest Ações foi neutro no mês e acumula alta de 1,45% no ano. E, finalmente, o Quest Small Caps teve alta de 1,52% em fevereiro e acumula 5,22% no ano, contra uma queda acumulada de 5,79% do Bovespa. Eu gostaria de fazer anúncio a vocês, investidores, o Quest Small Caps se aproxima, nesse momento, de R$ 200 milhões de patrimônio e nós pretendemos fechar esse fundo com R$ 250 milhões apenas para novas aplicações, até um limite de R$ 500 mil por cotista. É só isso por esse mês. Até a próxima. Muito obrigado.